Ainda está procurando a Ciclosporina? Certeza que deixei no seu kit médico. Ainda está procurando a Ciclosporina? Certeza que deixei no seu kit médico. Ainda está procurando a Ciclosporina? 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 Nada, o Animus. Eu sei bem. Sei que não teria funcionado sem minhas sugestões. Olha só como fizeram! O dissipador? O VRM? A amperagem alta para o transistor? Fui eu quem disse que isso iria compensar a falha do... O que é isso? Olá, módulo leitor de DNA. É você tocando minha campainha? Talvez tenha alguns doces aqui, afinal. Eu produzo mais enquanto leio a última edição da Warrants no banheiro do que esses caras que passam o dia inteiro no laboratório. Sabe o body bed? Me poupa. Se as pessoas não caminham por vontade própria, não vão obedecer um relógio que diga a elas para fazer isso. Que coisa mais inútil! Eu devia voltar pra... Espera. Isso é provavelmente o que o body bed me diria pra fazer. O que eu devia fazer é construir algo que vai deixar a boca de todo mundo aberta. Assim como as portas para o Projeto Animus. Nada da Besteco Fitness vai ser grande o bastante pra isso. Estou bem entediada. Mas nada como o tédio pra estimular a criatividade. É... Acho que o body bed precisa de uns ajustes no programa de processamento de linguagem. E no fim, o artefato de alto interesse também é uma pessoa de interesse. Uma múmia. E uma oportunidade de ouro. Avisei a Dee sobre as mudanças que estou fazendo nos parâmetros da nossa tarefa. Ela parecia brava. Mas sei que está ansiosa pra ver meu ânimos funcionando. A Bestergon não vai se importar. Bom, se importariam se descobrissem. Mas não vão. A informação da Hathaway era uma porcaria. Não fazem ideia do que se passa com essa extração. Adoro em campo até que é legal. Mas não larguei Berkeley pra isso. Se o ânimos me deixar entrar em um DNA velho desses. Se o leitor puder modelar os códos ausentes e extrapolar as memórias genéticas que não são minhas. A Sofia fica... Abstergon. A Abstergon vai vir até mim implorando de joelhos. Meu nome estaria lá em cima com o do Warren Wiedeck. Tem que ser assim. Pena que o laboratório em Madrid explodiu. Mas aposto que vão construir um novo. Vai ser na Filadélfia. E a engenheira chefe será a Leila Hassan. Vamos. 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 Preciso daquele kit. Ainda está procurando a Ciclosporina? Certeza que deixei no seu kit médico. Ainda está procurando a Ciclosporina? Certeza que deixei no seu kit médico. Entenda, não. Preciso daquele kit. Ainda está procurando a ciclosporina? Certeza que deixei no seu kit médico. Aborde-me à luz do dia e guiarei você para casa. Com quem está falando? Com a múmia do Bayek. Bem tagarela esse aí. Aborde-me à luz do dia e guiarei você para casa. Com quem está falando? Com a múmia do Bayek. Bem tagarela esse aí. Preciso daquele kit. Ainda está procurando a ciclosporina? Certeza que deixei no seu kit médico. Peguei a cia. Dois ml deve dar. Não deixe de limpar com álcool. Queria estar aí para ajudar. Você já cuida muito bem de mim, mesmo aí do hotel. E sei que gosta do seu ar-condicionado. A dinha economiza nos lanchinhos. Uma barra. Não? Meia barra. Droga, os papéis estão por toda parte. Opa, algo importante? Sim. Anotações sobre o ânimos. O diagrama do sequenciador genético. Amassado, como sempre. O diagrama do sequenciador genético. Não há ninguém. A levantar a tentativa. Não há perto. Tá certo. Mano. Tchau, tchau. 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 A Jean economiza nos lanchinhos. Entrando de novo. Isso é muito foda. Cuidado! Tchau. 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 Devo proteger esta grande terra. Alexandria é onde a serpente prospera e a Aya vive. Preciso encontrar as duas. Tchau. 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 Sim. É o lar do meu velho amigo, Menehete. Ele vai estar no templo, como sempre. 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 Não, 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 não. Oh. Oh. Whoa. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 ... 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 Oh! Hiyah! Whoa. Oh! Hmm. Oh! Whoa! Oh. Oh! Saiu do cabelho! Saiu da frente! Uou! Uou! Uou- Uou! Uou! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.